Cruzeiro e Fluminense entram em campo nesta terça-feira no Mineirão, a partir das 9 da noite, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor tem a vantagem após vencer o primeiro duelo por 2 a 1. Essa partilha terá transmissão ao vivo no Sport TV, mas se você quiser uma alternativa, o link está aqui na descrição, também está passando aqui em cima no card, estaremos fazendo acompanhamento do jogo ao vivo com a melhor narração. Com a derrota no jogo de ida, o Cruzeiro entra em campo precisando de um triunfo por 2 gols de diferença para ficar diretamente com a vaga, ou por um a mais para levar a decisão aos pênaltis. A Raposa não terá Giovani suspenso, além de João Paulo e Jajá, Machucados e Neto Moura, que atuou pelo Mirassol nesta edição da Copa do Brasil. Por outro lado, Matheus Bidu e Luvanor, que não atuaram no fim de semana, voltam. Já o Fluminense tem a vantagem do empate nesta terça-feira. O duelo marcará o reencontro de Fábio com a torcida mineira, além do Mineirão, estádio onde defendeu 18 penalidades. O Tricolor se despediu do Fred no fim de semana, já que o atacante já havia anunciado a sua aposentadoria, mas vive grande fase na temporada e está invicto a 6 partidas. Nos últimos 20 confrontos entre as equipes, o Cruzeiro venceu 8 vezes, o Fluminense outra 7, além de 5 empates. A provável escalação do Fluminense vem com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel, Caio Paulista, André, Nonato, Ganso, Matheus Martins, Cano e Arias. O Cruzeiro vem com Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Broque, Léo Paes, William Oliveira, Felipe Machado ou Canezinho, Daniel Júnior e Matheus Bidu, Luvanor e Edu. Cruzeiro e Fluminense ao vivo no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando, o link está aqui na descrição, também está passando aqui em cima no card. Deixe aqui nos comentários o seu palpite para essa partida, quem se classifica para as quartas de final. Se não é inscrito, inscreva-se, ative todas as notificações, deixa o like aí, segue a gente lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, tchau, fui e ótimo jogo a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho